MÚSICA 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 Eu, eu, só quem tá apaixonado não brinca aí E não importa o que vou dizer Eu quero só, e não importa o que vou dizer Deixa o som na chica-mana de apaixonar Isso é chica-mana, meu reloco E não importa o que vou dizer Eu quero só, e não importa o que vou dizer Eu quero só, e não importa o que vou dizer Deixa o som na chica-mana de apaixonado não brinca aí E não importa o que vou dizer Deixa o som na chica-mana de apaixonado Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eu sou você, eu sou você Sai do chão! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tenho um pedaço com o meu peito recolado ao seu A borrachada do segredo que me pregaceu Eu chego em perigo, isso que me conquistar Eu chego tão gostoso e me abraçar O que se perde, se for só mais que me desprender Eu descanso esses me sentar e se encontrar no seu O tempo já não passa, só mandar pra trás Vem para que o porra não chegou meu povo Vem pra cá, vem pra cá E eu me pego, faço o dia façadeiro E dessa vez tudo é real Saiba que eu te amo Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá A borrachada do segredo que me prende ao seu A borrachada do segredo que me prende ao seu Doar E dessa vez tudo é real Saiba que eu te amo Vem pra cá, vem pra cá 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 Eu falo, repito e digo sempre Que quem não te ama Com certeza não merece o teu amor Jamais Pode ir Tô legal E pra sofrer Sacode ali O nome do nome do prefeito Amaro Jó Não se age rural Não vale demais Você conseguir ainda Você igual Não tem que se desculpar Você não demora Eu sempre sei que sabe o que é Eu te juro Nunca mais Vem pra cá Você não sabe o que é gostar De alguém Com certeza Vem pra cá E o que eu sempre espero que não sofriva Me queima Mas passou Você não sabe o que é amor Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem praé Não sei que sabe o que é Falei mais no futuro Não fica aí Pensar Falei meu bem Seu mundo, nós vamos pra se enganar A placa dessa vida, o tempo não pode apagar Eu te juro, nunca mais Pode ir, tudo bem Você dançando e o que gostar de alguém Pode ir, talvez E o que eu sofri Vamos estar aqui de novo Mas passou Você dançando e o que é amor Pode ir, tudo bem Você dançando e o que gostar de alguém Pode ir, talvez E o que eu sofri Espero que não sou igual Me queimar Mas passou Janta o Brasil aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha a chica, vai daí Tá se achando, é De DVD É a chica, vai, 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 vai Vem pra cá Passou, parou Se foi sua paixão Você tirou, zoou Querido meu coração Você já sabe Um dia você veio de mim Pode chorar Passa a chave, bacana, gostoso, mulher, a nossa direita, em cheiro, dentro do coração Passa a chave, tô saudade, tô sabendo Morreu, se foi, me ajudaram a volta, tirou de mim Tua dor, você sabe magoar, você já sabe Bom dia, você quer ir de mim, pode chorar, vai pra mim Passa a chave, bacana, gostoso, mulher, a minha Passa a chave, bacana, gostoso, mulher, a minha Passa a chave, bacana, gostoso, mulher, não tem dança, rara, é dançamento, rar, retença na porta Música 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 Vamos ser felizes a mais bebê Música Tem alguma mulher solteira aí? Tem algum homem solteiro? Mulheres e homens solteiros, por favor, se não for pedir demais, eu queria que a galera tirasse a camisa. Música 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 Música